Música Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Nesta edição, temos a presença de uma equipe da UNB. O professor do Instituto de Ciência Política, Roberto Menezes, o professor do Departamento de História, Vigílio Arraes, e o professor do Departamento de Ciências Contábeis, Marilson Dantas. Bem-vindo, professores. Vamos às primeiras manchetes que marcaram a semana. Música Na semana passada, a falta de sintonia entre os poderes ficou explícita com a situação do senador Aécio Neves. Em editorial, o jornal O Globo tratou desse assunto com a seguinte manchete, e eu abro aspas, Inaceitável que o Senado desobedeça ao Supremo. Resistir a cumprir ordem judicial para afastar Aécio Neves agrava a instabilidade da atmosfera institucional do país e piora as expectativas. Professores, como analisam a situação do senador Aécio Neves? O senador Aécio Neves, que até recentemente era o presidente do PSDB, ele foi pego em escutas da Polícia Federal, escutas autorizadas pela Justiça, na qual ele negociava uma entrega de dinheiro, portanto, corrupção, tudo levava o que tinha a ver com corrupção, alguns dizem Caixa 2. O Benjamin Herrmann, o ministro do Tribunal Supereleitoral, chegou a usar a expressão Caixa 1. Tem o Caixa 1, Caixa 2 e o Caixa 3. Então, o Aécio, o teor das gravações também comprometiam em relação a outros tipos de crimes que estavam sendo ali narrados, por eles sendo tramados. E o ponto principal da matéria, que coloca Inaceitável que o Senado desobedeça uma ordem do Supremo, ou seja, tem que cumprir. Isso também ocorreu com o Renan Calheiros, quando o Renan Calheiros teve uma ordem do Supremo Tribunal Federal, uma decisão para afastá-lo da presidência do Senado, e o Renan Calheiros simplesmente não a cumpriu. E, nesse momento agora, o PSDB se esforça exatamente para não caçar o seu candidato, que foi derrotado nas eleições de 2014, e que seria também um dos fortes concorrentes a disputar as eleições pelo PSDB no próximo ano. Então, a situação, quando coloca o ponto de vista da instabilidade institucional, do ponto de vista da relação entre a ideia de harmonia entre os três poderes, não há dúvida que está abalada. Então, nessa semana, o Supremo volta a analisar, está previsto analisar o caso do Aécio, que seria agora, não só para se afastar do mandato, porque ele não estava cumprindo isso, mas para, provavelmente, decretar sua prisão. Então, aí, essa decisão do Supremo precisa ser votada no plenário do Senado, assim como ocorreu no final de 2015, começo em 2016, com o ex-senador Delcídio Amaral, do Partido dos Trabalhadores. Algum comentário mais, professores? Nesta semana, um dos executivos da JBS, Joesley Batista, afirmou à revista Época ser o presidente Temer o líder da, abre aspas, maior e mais perigosa organização criminosa desse país, fecha aspas. Segundo Joesley Batista, abre aspas novamente, quem não está preso está hoje no Planalto. Esta turma é muito perigosa, fecha aspas. Professores, qual o impacto dessa denúncia? Bom, é o pior possível do ponto de vista político, porque mostra até que ponto a degradação chegou. E o pior, sem perspectiva de esperança à vista no curto prazo, a população cada vez mais depositando as esperanças no Ministério Público e no Judiciário, e não na política, como deveria ser para que nós tivéssemos uma transformação, uma more geração. Então, com essa crise econômica, a questão política tende a se agravar cada vez mais, e o Temer arruma aí para ser o presidente mais impopular dos últimos anos no Brasil. Eu concordo com a posição do professor Virgílio, mas o que me chama mais atenção é o nível de instabilidade que nós estamos hoje. Qualquer notícia da mídia, independente da sua veracidade ou não, ela toma uma dimensão extraordinária. Veja, nós temos só uma entrevista, independente do seu teor, ela não necessariamente diz a verdade ou omite a verdade. Mas estamos num momento tão estável que uma notícia simples, dada simples no sentido de ser uma notícia individual. Qualquer fato político hoje está levando os poderes a perder esse equilíbrio. Isso é muito sério, né? E não vem de hoje. Esse é o problema. A nossa crise está sendo alimentada a cada dia por uma nova notícia. E essa estabilidade não vai fazer com que o país consiga resolver seus problemas, porque ficamos sempre esperando a segunda-feira com a próxima notícia. Isso é muito sério e desestabiliza o país. Com os três poderes em crise, uma renúncia de Temer ajudaria a acalmar o país? Ou como é que fica a situação do improviso, do oportunismo político nesse caso? A entrevista do Joesley Batista para a revista Época, que é do grupo Globo, que a Globo vem já há um tempo pedindo a renúncia do Temer. Recentemente, o ex-presidente Fernando Henrique, que já havia classificado o governo do Temer como da Pinguela, não governa a Pinguela, falou que o Temer devia renunciar. Depois fala agora em eleições gerais. Interessante analisar esse ponto, porque o Fernando Henrique, ao defender eleições gerais, para o Congresso também, para a Câmara de Deputados do Senado, então zeraria o jogo. Ou seja, porque daí os próprios políticos do PSDB que estariam próximos, por exemplo, de serem caçados, eles não seriam caçados, zeraria o jogo, e o PSDB entraria para a história como aquele que não teve nada a ver com a crise estrutural da corrupção no país. E o ponto que o professor Doria coloca é exatamente importante, porque o que levou à instabilidade do Temer, a gente recuperar um ponto, é que, numa gravação do Wesley, no Palácio do Jaburu, o ponto mais importante ali, que foi realçado, e desde então vem no calcanhar desse governo que aí está, foi exatamente se estereis comprando ou não o silêncio do Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha, depois, na semana passada, na Polícia Federal, onde ele está preso, está preso em Curitiba, afirmando que o silêncio dele não estava à venda. E na entrevista do Joeser, ele volta a esse ponto, dizendo a maneira que ele pagou, para quem ele pagava, os valores, e colocando, como foi lida, o professor Doria leu no início, aquela chamada, que é exatamente uma organização criminosa, que envolve todos aqueles que já estavam na Odebrecht, na JBS, e outros, outras falcatruas, empresas públicas, como a própria Petrobras. Então, nessa questão, o Michel Temer, que fez agora uma viagem posterior, tentando afastar um pouco a nuvem, digamos que, sobre a cabeça, ou a cabeça do seu governo, mas tudo leva a crer que essa entrevista do Joeser e Bastista não é apenas um denuncismo, é alguém que negociou com a Procuradoria Geral da República, com o Supremo, fora dos holofotes da Lava Jato, em Curitiba, e de tal modo que veio não só para corroborar, mas também para, creio eu, tornar ainda mais difícil a situação da permanência do Michel Temer na presidência. Eu só queria colocar uma reflexão, mudar o presidente de um país é um ato muito sério, e é meio que reestabelecer ou uma possibilidade de romper o processo de equilíbrio. Nós saímos de um afastamento de uma presidente, que é um processo traumático, e estamos querendo construir a saída do segundo presidente praticamente em cima do outro. A pergunta é, a quem interessa essa instabilidade? Porque parece que não necessariamente os interesses do país estão sendo colocados em primeiro lugar nessas discussões. Isso me preocupa bastante. Não estou levando em consideração nem julgando certo ou errado. A minha pergunta é de maneira mais pragmática. Será que uma mudança efetiva de dois presidentes sem a possibilidade de colocar um terceiro que seja um aglutinador e uma solução para esse processo é o caminho mais sensato? Essa é a reflexão que eu queria deixar um pouco para que a gente pudesse discutir ao longo do tema. Eu queria discordar do professor Marissa nesse ponto porque a democracia ela é dinâmica e a democracia é feita sobretudo de conflitos. Não de enfrentamentos de guerra, é claro. Ela é feita de conflitos. Então, a questão é por causa para respeitar um rito, digamos, de tempo se é que é um tempo é um rito. Ou seja, a questão é que o Brasil que nós temos nesse momento essa instabilidade política ela é fruto de um não reconhecimento de um não reconhecimento da chapa derrotada em outubro de 2014 encabeçada pelo PSDB a coalizão encabeçada pelo PSDB que não reconheceu as eleições depois foi ao Tribunal Supereleitoral pedir recontagem de voto investigação da chapa. Ok. Agora, eles mesmos que lá atrás entraram contra a chapa Dilma Temer depois disseram que era só para encher a paciência da chapa não era nada sério e nós vimos um voto do relator do Tribunal Supereleitoral Benjamin Herrmann muito bem fundamentado a preparar um voto muito bem preparado muito bem fundamentado e que traduz muito a nossa indigência política do presente. Então, tanto que ele dizia caixa 1, caixa 2 caixa 3 então a questão é nós temos eleições sem a participação do grande capital nas eleições. Nós temos que construir uma democracia uma democracia de fato uma democracia com os candidatos de fato que se apresentem sejam competitivos então não dá para ter um deputado que custa 5 milhões de reais para se eleger a sua campanha e um outro que tem 100 mil reais para disputar isso não há igualdade o tempo de TV a quantidade de partidos que nós temos então nós temos que caminhar para colocar mais o povo na política nós temos saída sim a saída é mais povo na política é mais participação da população e nesse momento em que o Juésio comentou na matéria anterior fala que tem uma quadrilha estabelecida no poder que está uma quadrilha a questão é me parece que não dá para a gente dar um ar de normalidade é isso então a questão é nós temos que caminhar imediatamente para eleições gerais eleições diretas eleições gerais essa saída está nas urnas porque tem que ter um mandato soberano o mandato é popular foi o povo quem deu esse mandato nas eleições embora nós tenhamos muitos deputados que tiveram seus mandatos de fato comprados tanto pela JBS pelo Odebrecht e ao mesmo tempo usando esse dinheiro para comprar votos então a questão é o caminho é de construir continuar construindo a democracia brasileira penso eu e de fortalecê-la a semana passada foi marcada pela repercussão dos primeiros depoimentos do ex-ministro Antônio Palocci o Correio Brasiliense trouxe a manchete abre aspas Mantega vendia informações privilegiadas ao mercado diz Palocci essa aspas professores agora é a hora do banco e do mercado financeiro como é que a gente diferencia o banco e o mercado financeiro nessas operações de compra e venda olha esse é o desafio dessa denúncia do Palocci é quando começa a envolver o mercado financeiro e os bancos provavelmente tenha alguma instituição envolvida nesse processo não há dúvida não há dúvida pelo volume de corrupção que nós temos praticamente nós temos todo tipo de indústria de negócio envolvido nesse processo de corrupção mas quando se fala do sistema financeiro dos bancos essencialmente tem que se entender que como na política os bancos vivem de confiança perder a confiança na política você tem algum tempo que isso gera um efeito econômico e você pode gerenciar mas perder a confiança no sistema financeiro é uma situação complexa porque a tendência na verdade quando você perde a confiança é você perder financiamento e numa economia que você está muito fragilizado é praticamente um golpe mortal e aí o desafio do Brasil é em resolver rapidamente seus problemas em termos de política nós podemos esperar mas em termos de sistema financeiro não e parece que esse não é nossa tendência nós não resolvemos rapidamente aquilo que precisa ser resolvido rápido a minha preocupação nesse ponto é exatamente essa no Brasil se fala muito em blindar o sistema financeiro mas talvez até por falta do conhecimento dessa importância de se restabelecer rapidamente a confiança então eu espero que se houver alguma instituição que isso seja tratado de forma bastante rápida e com um nível de transparência alto para que a sociedade e especialmente o mercado financeiro não perca a confiança nos seus atores o Antônio Palotti que foi coordenador da campanha do Lula em 2002 depois foi seu ministro da fazenda em 2003 e que acabou caindo por conta de mentir porque frequentava uma casa aqui em Brasília onde se tinha uma série de uma espécie de um submundo onde eu conheço um submundo e muitas dessas figuras se encontravam onde todos os gatos eram pardos então tinha gente da alta política da altas finanças altos empresários e nessa casa onde se acertava parecem determinados rumos do país em alguns casos em muitos específicos e foi lá foi por conta de mentir que ele acabou caindo o famoso caseiro francenildo um caseiro se não ele frequentava essa casa e tudo mais disso e que a vida do francianismo virou um inferno desde então ele disse até numa entrevista recente que se ele soubesse que a vida dele ia virar aquele inferno ele teria ficado quieto porque não arruma mais emprego a família abandonou e assim por diante então o personagem comum que eu quero chamar atenção esse personagem comum da história simples esse aí é massacrado e depois quem sucedeu o Palotti exatamente o Mantega no Ministério da Fazenda o Mantega tinha passado pelo BNDES sido presidente do BNDES depois assumiu o Ministério da Fazenda e ficou lá no governo Lula no segundo governo Lula e ficou no primeiro Dilma inteiro então o o ministro Mantega recente no ano passado foi por condição coercitiva levado a depor e tudo mais e disse que não que tem 600 mil dólares numa conta na Suíça mas de uma herança familiar porque ele é italiano de origem uma herança familiar e tudo mais e essa notícia é uma notícia central porque se tem alguém que tinha tráfico de influência no governo Lula esse é o Antônio Palotti que mesmo quando esteve fora de cargos estava atrás de arrumar dinheiro para as campanhas foi a segunda vez que ele caiu o Palotti depois como ministro da Casa Civil foi exatamente por uma posse de um imóvel em São Paulo num bairro nobre de São Paulo Jardins de 7 milhões de reais teria sido adquirido um apartamento em dinheiro vivo então esse engajamento digamos assim ele é digamos assim um fervoroso defensor desse sistema esse Antônio Palotti então ele não só foi no primeiro momento na primeira vez quanto na segunda quanto continua o tempo todo costurando pontos uma possível reforma tributária e a quem interessava essa reforma tributária traficando de fato influência do governo como mostra algumas escutas com as altas finanças que é o nosso ponto aqui e essa e a questão é não dá para movimentar um volume de dinheiro como a Odebrecht movimenta um volume de dinheiro como a JBS movimentou sem que não passasse pelos bancos então nesse momento a informação é vendia ou melhor o manta que eu vendia informação privilegiada quer dizer o que é isso antecipar a taxa do PIB o crescimento do PIB um dia dois dias faz-se pequenas fortunas com isso antecipar a mudança da taxa Selic ou seja ele está cometendo crime contra o sistema financeiro nacional ele está cometendo alguns crimes que podem ser considerados crimes de lesa pátria porque ele detém uma informação e ele consegue extrair dinheiro da sociedade para atender determinados interesses em troca é claro de favores explícitos financiamento de eleição enriquecimento provavelmente enriquecimento pessoal desses casos que envolvem então essa essa ligação esse circuito não fecha se não tiver a participação dos bancos é seria interessante se o ex-dirigente pudesse esclarecer se a eventual bonificação heterodoxa concedida se for comprovado documentalmente a ex-ministros se isso teria a ver também com o entusiasmo dos governos e manter os juros altos também porque há sempre uma explicação técnica mas será que também isso não teria influenciado então se isso pudesse ser investigado e eventualmente apurado seria muito bom para a nação saber como é que se chega a esse número tão alto em relação aos juros básicos do Brasil nos últimos 15, 20 anos mesmo com essa sangria o noticiário internacional se ocupou de outra notícia macabra para nós na semana passada o site scroll da Índia repercutiu um artigo que resume a situação atual do Brasil eis a manchete do artigo abre aspa o maior problema do Brasil não é a corrupção é a violência fecha aspa à medida que os eleitores aterrorizados procuram que líderes autoritários imponham a ordem a democracia brasileira mantém o equilíbrio professores como avaliar esse artigo do scroll é difícil separar corrupção e violência se entendemos que a corrupção pelo seu lado mais evidente mais difundido no senso comum é exatamente a subtração a rapinagem do dinheiro público então um dinheiro poderia ser investido na segurança pública para pegar o caso direto mas também um dinheiro pode ser investido na iluminação pública a gente tem um bairro às escuras você tem iluminação pública você tem o saneamento básico todos esses itens civilizacionais digamos assim civilizatórios básicos então você tem o próprio policiamento você tem policiamento comunitário e assim por diante então a corrupção ela é tão deletéria que ela atinge muitas frentes muitas dimensões da convivência em sociedade e por outro lado a violência nós temos um mapa do crime que dá conta de que no mundo o Brasil tem do mundo o Brasil tem 10% dos homicídios do mundo nós temos em torno de 60 mil homicídios então e desses 60 mil homicídios por exemplo na cidade de São Paulo na cidade mais rica do país menos de 20% são esclarecidos ou seja inicia-se um processo através de um boletim de ocorrência e ele vai terminar na identificação e na condenação do claro do algoz então o homicídio no Brasil continua sendo um grande buraco negro e quem é que é vítima do homicídio quem é vítima do homicídio precisa da população jovem pobre periférica e negra em sua grande maioria então de 2005 a 2015 a 2013 esse mapa do crime professor Doria anota que são 300 foram 305 mil homicídios de jovens então é uma guerra então a questão é a ligação entre corrupção e violência e é interessante só finalizo com um ponto que comparando países da renda do Brasil que a Índia está abaixo da renda do Brasil ainda tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes ainda tem bolsões de pobreza proporcionalmente maiores do que o Brasil e quando comparamos o perfil da renda média renda per capita média do país do Brasil com um país próximo a sua renda o Brasil é muito vezes mais violento do que esse país então não há uma ligação causal direta entre a pobreza e a violência claro ou seja dizer assim porque tem muito pobre tem muito crime o que vai levar ou a corrupção se dissemina também no aparelho policial no aparelho de estado e assim por diante então o Brasil é um caso digamos assim quase fora da curva porque as cidades brasileiras não há nenhuma cidade brasileira que não tenha crack daí nós vemos uma epidemia do crack a violência o tipo de violência o perfil daqueles que são assassinados nas periferias nas grandes cidades brasileiras sobretudo era para o país estar debruçado sobre esse problema central mas como nós sabemos acaba que a corrupção ela não é traduzida no noticiário no debate como a corrupção os seus efeitos deletérios sobre o conjunto a convivência do coletivo professor intuitivamente entre a corrupção e o descaso que a gente faz com a educação a gente poderia discorrer um pouco sobre isso olha o processo de corrupção eu acho que ele tem uma relação bastante direta com a educação porque a corrupção na verdade ela não é um um fato ou um ente que nós podemos simplesmente retirar ou discutir ou prender ou enjaular como a maioria das pessoas de uma maneira geral hoje se discute no Brasil vamos acabar com a corrupção como se a gente pudesse dar um golpe fatal amanhã e a corrupção morrer a corrupção é um processo natural de não aceitação da sociedade por algumas práticas e essas práticas não estão ligadas especialmente só aos políticos no Brasil parece que a corrupção ela está ligada aos representantes políticos então a educação ela vai nos levar a ter uma aceitação menor do nível de corrupção eu acredito que não é só melhorar o investimento de alguma maneira o Brasil tem um volume significativo mas que precisa ser melhorado mas na verdade é começar a discutir como é que nós estamos usando esses recursos hoje como é que a educação pode melhorar dentro das nossas possibilidades e a melhoria da educação na minha visão combate a corrupção e de alguma maneira também afeta a educação afeta todos os níveis vai afetar também o nível de violência que tem uma relação direta também com a economia quer dizer nós estamos num processo de crise há algum tempo de insegurança política institucional isso também leva a um processo de violência então a educação no fim talvez seja o fator que vai interligar todo esse processo e à medida que ele melhorar talvez nós consigamos sair melhor dessa crise a discussão das reformas que se encontram no congresso tem tomado atenção do noticiário carta capital tratou desse assunto esse ponto seguindo artigo abre aspa o futuro do Brasil dependerá de aprovarmos a reforma como ela saiu da comissão especial da câmara fecha aspa professores como avaliar esse artigo do ministro bom é um artigo em defesa do do grande capital e não do trabalhador que se encontra mais desfavorecido agora no momento de crise independentemente da agremiação partidária se o estado é desigual a sociedade vai ser ainda mais então no momento de crise o que que os últimos presidentes fizeram no Brasil pagar mais dentro do setor público a quem já ganhava mais e claro essas reformas são necessárias até seriam mas não sob essa ótica de mais uma vez punir quem tem menos possibilidade de se prevenir de se proteger de sobreviver diante de uma crise a obsessão dos governantes hoje deveria ser a mesma dos presidentes americanos da década de 20 pelo partido democrata que é a geração de empregos mas não só um emprego mas uma rede de proteção social como os escandinavos fizeram a partir da década de 30 a discussão não deve ser se o estado deve ou não participar da economia mas de que modo ele deve participar porque nenhum país desenvolvido conseguiu isso sem digamos esse amparo estatal que reflete um pacto e é isso que não há hoje na discussão das reformas essas reformas vão expressar que tipo de pacto social só os mais desvalidos que vão perder os mais favorecidos não vão enfim contribuir com nada uma alíquota mais alta de imposto de renda por exemplo um teto salarial no setor público que seja cumprido inclusive para as estatais enfim as sociedades empresas mistas e tudo então um estado que aponte uma justiça social maior porque a desigualdade social extrema é uma forma de corrupção também vamos a notícia que teve impacto no âmbito internacional na semana passada uma iniciativa interregional deve ser uma resposta ao protecionismo dos Estados Unidos o jornal é o país trouxe a machete Mercosul e Aliança do Pacífico se aliam contra o protecionismo de Trump chancelerio dos dois blocos concorda com um plano que pode fortalecer o comércio interregional professores o que se pode esperar dessa iniciativa primeiro ponto é que o Mercosul e a Aliança do Pacífico até esse momento eles não convergem tanto assim no entanto teve uma aproximação a partir de 2014 por iniciativa da presidência presidente Bachelet Michel Bachelet do Chile mostrando que eles não eram tão divergentes assim mas o ponto principal que eu gostaria de destacar é o seguinte quando o Mercosul começou as negociações entre Brasil Argentina depois Uruguai foi envolvendo o Paraguai o Mercosul queria trazer primeiro o Chile então seria Brasil Argentina e o Chile mas como o Chile não topou então é buscar-se o Paraguai e buscou-se o Paraguai e depois o Uruguai mas naquele momento qual era o ponto? na Argentina tínhamos o Carlos Mene presidente e no Brasil o Collor os dois estavam buscando o que? que eu me faz voltar a esse ponto aqui da matéria principal ou seja eles estavam buscando mercados para os seus produtos internos então eles queriam resolver um problema nacional no âmbito regional então ninguém queria construir de fato uma integração e é importante o segundo ponto importante é que nesse momento o Brasil está desarmado em termos de política externa veja que saiu um documento da Secretaria de Ação Estratégica do próprio governo criticando que o Brasil não tem política externa é ofensiva não tem não está aproveitando essa oportunidade que o fenômeno Trump trouxe que foi rasgar o tratado transpacífico foi hostilizar o México e indiretamente a América Latina que é hostilizando o México em grande parte está hostilizando os países da América Latina que se o México é a segunda economia da América Latina eles tem um NAFTA desde 1994 então está há 23 anos e estão ali numa negociação de aprofundamento das relações econômicas comerciárias então qual é o recado que ele está dando a mensagem melhor dizendo para o conjunto da América Latina é de que não queremos saber de vocês continuem comprando nossos produtos rendendo bem o nosso dinheiro dando bom rendimento ao nosso dinheiro e ponto final e por último a questão é que eu acho um pouco exagerado a notícia dizer que vai juntar o Mercosul com a Aliança do Pacífico para enfrentar o protecionismo do Trump por quê? para enfrentar o Trump impôs até esse momento embargo contra quem? ou altas taxas contra quem? quais produtos? o limão argentino? enquanto o Brasil nesse momento não há nenhum produto nenhuma frente que ele tenha colocado uma barreira mas a questão é que esses países somados nós estamos falando de nove países e o principal deles é o México aí sim o México vai estar sofrendo com o protecionismo do Trump então a Aliança do Pacífico e o Mercosul no momento em que o Brasil está desarmado com a sua polícia externa se desengajou da região se acanhou é muito difícil que o Brasil e o México venham liderar algum tipo de movimento que pudesse desaguar de fato numa integração econômica e regional é o que eu avalio eu acho que aí é uma oportunidade também então o Trump tem meio que desorganizado o processo de uma forma meio abrupta que parece que o mundo não esperava uma reação tão forte de um presidente desarticulando alguns acordos comerciais concordo com o professor nós estamos passando por um momento político delicado econômico complexo mas ao mesmo tempo nós temos que aproveitar algumas oportunidades nesse processo de negociação que normalmente isso é um processo de longo prazo é um desafio posto ao Brasil mas eu acho que é uma oportunidade também especialmente mostrar que dentro da América do Sul e dentro do próprio Mercosul a liderança nesse processo econômico é brasileira tirando todos esses desafios colocados parece-me uma oportunidade esse momento que o Trump nos colocou vamos ao bloco em pauta as baixas taxas de crescimento no mundo tendem a ser uma realidade dos próximos anos vejamos o vídeo que trata desse assunto o baixo crescimento da produtividade veio para ficar após uma queda em 2016 a economia mundial está se recuperando um relatório de 7 de junho da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico a OCDE um clube de países ricos prevê que a economia mundial cresça 3,6% no próximo ano o melhor crescimento desde 2011 em abril o Fundo Monetário Internacional previu que a taxa média de desemprego em todas as economias avançadas do mundo cairá para 5,8% em 2018 a menor taxa em uma década o otimismo das empresas é alto e os índices de estoques estão próximos dos níveis recordes mas segure champanhe um relatório de 18 de maio da OCDE oferece uma perspectiva muito mais sóbria as economias avançadas segundo o relatório estão experimentando desaceleração de taxas de crescimento da produtividade outros dados indicam que a mesma tendência está em andamento em muitas nações menos ricas isso significa que a perspectiva em toda a parte do mundo é o crescimento econômico lento que aumentará os salários e melhorará os padrões de vida apenas lentamente no longo prazo e deixará um descontentamento fervoroso entre os muitos que estão atrasados em uma economia mundial de crescimento lento não há incerteza entre esse otimismo de curto prazo e cautela a longo prazo no curto prazo a recuperação de um ciclo de negócios grandes déficits governamentais em muitos países taxas de juros muito baixas e bancos mais saudáveis se combinaram para impulsionar o crescimento econômico e aumentar os rendimentos os governos têm um controle considerável sobre esse processo no longo prazo no entanto a taxa de melhoria no nível de vida depende quase inteiramente da taxa de crescimento da produtividade e quando se trata de aumentar o crescimento da produtividade os governos em todos os lugares têm registros deficientes as despesas governamentais a política fiscal e a política monetária ferramentas no conjunto de ferramentas padrão dos economistas não podem fazer muito para resolver esse problema professor teremos que conviver com baixas taxas de crescimento mundial se depender do Brasil lamentavelmente sim quais são as implicações disso? bom o Brasil renuncia de certa forma voluntariamente a ter um papel proporcional ao seu potencial na política internacional de modo diferente da China e da Índia e já nem seria mais necessário citar a Coreia do Sul nós estamos caminhando para a primeira década da crise de 2008 2008 2018 ou se considerarmos setembro de 2007 a quebra do banco Lehman Brothers nós já temos praticamente uma década de crise no mundo mas essa crise de 2008 somou-se a efeitos de crises anteriores como o caso do Japão que não cresce há cerca de 20 anos cresce mas cresce muito pouco 0,2 0,4 e simultâneo a isso nós temos baixíssimas taxas de retorno ao car de remuneração desse capital no caso dos Estados Unidos do Japão e algumas economias europeias e o que foi importante é que a primeira década nessa primeira década quem foi responsável pelo crescimento de fato no mundo foi a locomotiva chinesa o Colosso Chinês e o Colosso Chinês estava comprando o que? hidrocarbonetos metais produtos de setor primário como falando da Aliança do Pacífico do Mercosul enfrentar o proteção dos Estados Unidos com soja com ferro com minério de ferro com cobre é difícil então a questão é que as economias digamos intermediárias do sul que estavam ainda com algum impulso nos primeiros anos da crise elas também se somaram ao baixo crescimento mundial e outro ponto é que nós vamos crescer mas vamos crescer com crise ambiental qual vai ser o lugar do meio ambiente das questões ambientais dentro desse processo de crescimento porque os Estados Unidos do Trump estão dizendo recentemente ao renunciar ao acordo de Paris de 2015 que trata das mudanças climáticas os Estados Unidos sempre disseram olha nós vamos buscar uma saída nacional ou seja nós estamos buscando um interesse nacional o problema do baixo crescimento mundial é exatamente na falta de cooperação efetiva nas finanças e na economia internacional essa cooperação ela não está se processando e os Estados Unidos que deveriam ser uma das lideranças dado o seu peso econômico o seu poder geopolítico na arena internacional deveria ser um dos países que estivessem puxando para a mesa não se afastando da mesa buscando apenas seus interesses nacionais mais imediatos mas buscando exatamente uma cooperação de fato entre as economias sobretudo do G20 que se reuniu recentemente na Alemanha do G20 financeiro e qual foi o resultado do G20 financeiro o resultado do G20 financeiro é cada um está dando as costas para os outros então a questão é salve-se quem puder professor dentro desse quadro internacional meio lúgubre e a nossa situação interna de instabilidade nos façam nos dê uma luz sobre o que nos resta de organização interna não temos mercado interno e não temos perspectiva internacional como é que a gente fica? Olha, esse é o desafio especialmente o Brasil ainda tem muito a investir mas hoje nós temos o capital internacional tem possibilidade de investimentos e isso vai se ampliar de forma global então o que nós tínhamos antes que era um mercado e uma possibilidade de investimento de possibilidade de retorno dos investimentos hoje o Brasil não oferece primeiro no curto prazo com estabilidade política muito grave e no segundo momento o nosso desafio no parque industrial nossa indústria não se tornou protagonista no mundo o Brasil apesar de ser a oitava economia no mundo isso não se reflete na importância econômica de exportação e não é um desenvolvedor de tecnologia especialmente quando esse processo ou esse momento nós mudamos de um processo de industrialização forte para um processo de economia de serviço baseado especialmente nesse mundo digital então eu vejo com muita dificuldade a possibilidade de crescimento especialmente no Brasil no curto prazo e no médio prazo vamos continuar com as commodities agrícolas são fato é nossa vantagem competitiva mas acredito que não seja suficiente para puxar o crescimento brasileiro vamos falar agora da Universidade de Brasília vamos destacar agora os fatos da UNB dia 29 deste mês no auditório da Adumbe acontece o seminário Paulo Freire vida e obra em movimento diálogos que permanecem o evento tem como objetivo dialogar com as pedagogias freireanas a partir de seus fundamentos epistemológicos éticos políticos estéticos a fim de refletir sobre as questões educacionais que tocam de perto nossa presença no mundo na atualidade mais informações pelo site que você vê no canto de sua tela de 29 a 30 deste mês na Faculdade de Economia Administração e Contabilidade será realizada a 5ª Conferência Sul-Americana de Contabilidade Ambiental o evento reúne pesquisadores professores estudantes e profissionais que atuam na discussão da contabilidade sustentabilidade socioambiental mais informações pelo site que você vê no canto de sua tela professores o que esperar dessa semana política tem essa votação do Supremo o análise do Supremo que vai resultar numa decisão está prevista de prisão pedir de prisão ou não do Aécio Neves uma segunda que o Rodrigo Janot parece que vai propor usando a lei eleitorais de que aqueles políticos que receberam caixa 2 procurar separar corrupção de caixa 2 segundo essa possibilidade na lei segundo o procurador geral da república e que dos 98 políticos que estão com processos nesse caso aberto recentemente pelo Supremo Tribunal Federal é que metade deles poderiam ser revertidos para apenas considerar um delito de baixo potencial e com isso apenas alternativas então é interessante que já mostra que está querendo não jogar todo o sistema político na mesma vala mas a depender de quem está nessa lista enfim dos que poderiam ser beneficiados por essa lei esse artigo da lei mostra que já é uma preocupação também de ir tentando desacelerar o processo de centrifugação do sistema político brasileiro até para não prescrever porque investigar uma centena de parlamentares no Supremo provavelmente em função do tempo e da idade de alguns parlamentares a prescrição é uma questão real vamos a nossa dica cultural pode ser encontrado na internet o documentário toda a verdade Estados Unidos tolerância zero um aluno de 5 anos de idade pode ser considerado um criminoso ser algemado preso pela prática de um pequeno delito na sala de aula o vídeo expõe a política de combate à violência desenvolvida nos Estados Unidos particularmente nas instituições de ensino segundo essa teoria se não forem reprimidos os pequenos delitos ou autocontravenções acontecerão as condutas criminosas mais graves de acordo com a política de tolerância zero torna-se necessária efetiva atuação estatal no combate à criminalidade seja ela a microcriminalidade ou a macrocriminalidade o que você deve fazer quando alguém te atirar você só senti lá e peça se você se você fizer 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 não é meu trabalho de cumprir um 5 anos que tem problemas de disciplina na escola meu trabalho é lidar com o elemento criminoso o documentário foi realizado pela PAD Produções e Rádio Televisão Espanhola para vê-lo basta acessar o YouTube e digitar toda a verdade é o ar tolerância zero professores o que dizer sobre esse documentário alguém viu? na verdade é uma forma de enfrentar o desafio do processo de educação nesse mundo globalizado o exemplo e a relação entre custo-benefício de cometer um delito nós temos aí que respeitar evidentemente a posição e a cultura de cada país de cada sociedade para alguns pode ser extremamente agressivo esse tipo de ação para outros adequado mas na verdade o exemplo que se dá aí é uma mensagem clara a sociedade talvez dura demais será que esse é o caminho? essa é a pergunta que fica no documentário os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo e quem está encarcerado são sobretudo os negros os pobres os latinos e assim por diante o segundo ponto é que essa é uma das coisas que infelizmente deveriam envergonhar os Estados Unidos internacionalmente eles tem muitas outras coisas importantes para colocar para o mundo a sua ciência seus filmes e o que está colocando e no mais agora encarcerar uma criança de 5 anos a Inglaterra também caminhou um pouco por isso não é o nome de uma política de tolerância zero é exatamente da criminalização dos mais pobres é isso que ocorre e aqui no Brasil tem uma onda recente que é militarizar escolas aqui no estado de Goiás ao lado Brasília algumas escolas foram assumidas por instituições militares então de manhã quando começa o turno na escola tem que bater continência tem que cantar como se a escola fosse lidar com essas almas autoritárias espírito autoritário então essa política de tolerância zero ela também é uma política de gentrificação ou seja é uma política que procura liberar uma determinada área é mais ou menos o que está acontecendo na Cracolândia em São Paulo só que ainda nos seus primeiros momentos então o que a gente vai fazer a gente vai pegar uma área que está degradada precisa colocá-la de volta na valorização da especulação imobiliária não só esse é um dos determinantes como aconteceu no Pelourinho na Bahia como aconteceu agora no Rio de Janeiro com a Copa do Mundo com a Olimpíadas em São Paulo você remove entre aspas remove como se fosse um solvente que tirasse lá uma favela tirasse uma uma área degradada e recolocasse na lógica de especulação imobiliária e nos Estados Unidos foi um sucesso porque isso ocorreu as áreas foram valorizadas tanto é assim que tem apartamentos nessas regiões do Sol que fala Nova York e tudo mais que apartamento de 4, 5 milhões de dólares antes não valiam nada hoje vale toda essa pequena fortuna então essa lógica de tentar pensar a segurança pública uma lógica militarizada no combate às drogas internas ou na América Latina levou a uma desgraça muito grande uma tragédia muito grande então infelizmente políticos os brasileiros muito preguiçosos acabaram copiando para alguma dos nossos municípios ou para o Estado essa lógica de tolerância zero a propósito dessas estatísticas saiu recentemente um documento o resultado do balanço internacional sobre onde o melhor lugar para se ser criança e os piores lugares para se ser uma criança os Estados Unidos e a Rússia alcançaram os últimos lugares na classificação entre os países mais desenvolvidos para a América Latina merece destaque o fato de quando a gente compara economias às vezes não compara situações sociais de suas populações a Argentina está com 20 pontos acima da gente nós estamos apenas com 20 poucos pontos acima da Venezuela todos os países onde se classifica como os piores lugares para se ser uma criança a África praticamente liderou todas as as estatísticas negativas a curiosidade é que o desenvolvimento econômico que a China experimentou jogou a China para somente cinco pontos abaixo dos Estados Unidos e da União Soviética ou seja parece que o desenvolvimento econômico determinado tipo de políticas que inclusive podem passar por questões de autoritarismo ou não porque na China a coisa não é de brincadeira em algum ponto tem certos reflexos também na qualidade de se ser uma criança em países que tradicionalmente a gente algumas décadas atrás considerava irrecuperáveis que era o caso da pobreza na Ásia e hoje a gente vê outros exemplos que o desenvolvimento econômico e políticas responsáveis de Estados parece ter trazido algumas coisas positivas para isso o Agenda Política está terminando gostaria de agradecer a presença dos professores do Instituto do IREL o professor Roberto Menezes do professor do Departamento de História Vigílio Arraes e do professor de Ciências Contábeis e Atuárias Maria Sondantas gostaria de agradecer a você que a cada semana nos acompanha no UNB TV para participar do programa você sabe mande uma mensagem para agendapolitica arroba unb.br na semana que vem vamos ter novos assuntos porque política a gente faz todo dia obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí